Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai debater um pouco sobre as tabelas e hitmaps. Vamos supor que você queira saber vendas por categorias. Vendas por categorias. Então, lá no seu trabalho, onde você está prestando, por exemplo, a consultoria, eles querem saber como as vendas por categoria, através dos anos, nas quantidades, se comportou. Então, é natural que você venha aqui em categorias. Aqui, então, categorias, acessórios, armazenamento, artes, cadeiras, colchetes, subcategorias. E você quer saber também o volume de vendas. Né? Dessas categorias aí. Então, aqui você já consegue ver, né? As cada subcategoria. A gente consegue ter uma ideia aqui da distribuição das vendas. Só que tá muito a olho nu, né? Mas aí você vai falar, não, mas isso aqui é o total. Né? Eu quero por ano. Né? Então, a gente vem aqui, ó, a data da compra. Colocamos nas colunas, né? 2015, 2016, 2017, 2018. Certo? E aí você vai falar, pô, mas isso aqui é de todos os anos, né? De todos os países, quer dizer. Eu quero aplicar um filtro aqui, né? Apenas da... Do meu país, né? Do Brasil. Então, ó, quero aqui fazer um filtro pro Brasil. Vou aplicar, né? E aí, olhando assim, pessoal, você vê que esse gráfico, ele não tá muito... Essa tabela, né? Ela não tá muito visual, por assim dizer. Por quê? Por exemplo, aqui, né? Beleza. Eu tenho uns anos, né? Eu posso saber sobre categoria. Eu posso ver que, por exemplo, máquinas em 2017 vendeu 18 mil, né? Porém, eu queria um pouco mais de clareza, assim, na hora que eu bater o olho e eu não precisar ficar minuciosamente pesquisando dados por dados, né? Isso não é muito usual. Então, eu queria um pouco mais de cor, né? Pra representar os meus dados. Então, uma coisa que a gente pode fazer é usar a porcentagem de lucro que nós já calculamos ela em vídeos passados, né? Então, eu posso vir aqui e agregar um pouco mais de cor a esses meus dados pra que eles fiquem, de certa forma, melhores, por assim dizer, né? Você percebe que agora, o que ele clareou aqui foi, na verdade, os números em si, né? Ele não... Eu não quero dessa forma, né? Eu quero que ele pinte a caixinha, né? Por assim dizer. Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, uma das formas que a gente pode fazer pra... Eu não quero as cores, né? De agregação de lucro. Eu quero ela, na verdade, na área, né? De cada... De cada... Célula aqui. Então, a gente pode vir aqui em automático. E aí, a gente pode vir em quadrado, né? Que aí ele vai fazer essa alteração melhorada, né? E aí, a gente pode vir aqui e definir melhor essas cores, né? A gente pode usar um espaço melhor aqui pra ela, né? Por exemplo, eu vou estabelecer o mínimo aqui de 0,50, né? E o fim aqui de 0,5. E o centralizador como 0, né? Então, eu vou aplicar. E acredito que assim, né? Fica mais visível, né? Então, aqui, com o maior prejuízo, né? Que mais se aproxima de menos 50%. Aqui é máquinas no ano de 2016, né? Então, a gente vê que ele teve um prejuízo aí muito alto. E onde teve um lucro muito grande aqui, por exemplo, acessórios, né? Em 2016. Fica a porcentagem de lucro dele foi bem maior, né? Aqui é a mesma coisa, muito semelhante, né? Bem próximos aqui. Então, dessa forma assim, fica mais visível, mais usual o que a gente está tentando representar, né? E aí, tomar uma decisão aqui com base nesses dados, né? Então, aqui, por exemplo, muito perto do 0, né? Ele fica um pouco cinza, né? Aqui, ó. A minha acinzentada é 0,34. Aqui também é menos 0,38, né? Então, dessa forma fica bem distribuída aí as nossas cores com as porcentagens, né? E também as vendas, né? O valor das vendas. Então, esse aí é um típico exemplo, né? Dessa nossa visualização. Então, até o próximo vídeo, pessoal.